Olá, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria nesse momento, mais uma vez, poder compartilhar com você uma palavra que o Senhor traz ao meu coração. Você tem medo do quê? Você teme ao quê? Porque você é uma pessoa que vive amedrontada, insegura, preocupada, tensa. O medo, ele é paralisante. O medo, ele trava, o medo, ele nos impede de fazer e de viver algumas coisas. Mas nós temos o Senhor e a sua palavra nos dá ensinamentos de como vencer o medo. Não só como vencer o medo, mas aonde se vence o medo. E se você sofre de algum medo, essa palavra do Senhor é para o teu coração. No Salmo 27, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim, Observe que a pergunta do salmista é interessante. Ele afirma que o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Luz e salvação. Bem, sabemos que luz é aquilo que serve para trazer iluminação na escuridão. Quando se há escuridão, se faz necessário ter luz. Talvez o medo que você esteja vivendo é porque você esteja vivendo um momento de escuridão. E na escuridão você não consegue enxergar nada. Quem está no escuro não consegue enxergar nada. Logo, quem está no escuro, podemos dizer assim também, que é cego, cego. Ele não consegue enxergar nada. Então, ele fica inseguro a dar alguns passos. E é necessário que se haja alguma moleta, que se haja alguma bengala, para que o cego possa ser conduzido. De repente você está usando bengalas, moletas, porque você não consegue andar sozinho, porque você está na escuridão. Na depressão, as perdas da vida, a insegurança do amanhã, como criar filhos, desemprego, enfermidade. É o que geralmente nos cerca a vida do homem em si. A vida do homem é cercada desses acontecimentos, perdas, mortes, tristezas, angústias. É o pesar diário do dia a dia. Mas o salmista, ele diz que o Senhor é a minha luz. E aí está o segredo. Você olhar para Deus e saber que Deus, Ele é a tua luz. E no meio da escuridão, no meio daquilo que você não consegue enxergar e perdido, você pode olhar para o Senhor. É por isso que no Salmo 121, o salmista diz, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É levar os olhos para o Senhor. É saber que Ele é luz para trazer iluminação. Mas não somente luz. Ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A palavra salvação aqui, ela tem ideia de resgate, de libertação. Então, o Senhor, Ele é a luz e a salvação. Ou seja, Ele também te livra, Ele nos livra, Ele nos resgata, Ele nos liberta, Ele nos salva da condição que nós estamos. E Ele diz, Senhor, a minha luz e a minha salvação. E Ele faz uma pergunta, a quem temerei? Quando nós temos a Deus como luz e salvação, o medo deve ir embora. Não tem porquê o medo ser predominantemente, ser permanente. O medo tem que sair porque o Senhor é a luz e o Senhor é a salvação. A quem temerei? E aí, Ele segue no versículo, Ele diz assim, O Senhor, Ele é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Eu vos disse no início deste vídeo, que nós temos que aprender como e onde nos livrar do medo. Como é sabendo que Deus é luz e salvação. E aonde é local. Ele diz que o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei. Olhar para Deus, identificando essas três figuras, luz, salvação e fortaleza, vai fazer com que a perspectiva da minha vida mude. Quando nós entendemos que nós temos ao Senhor, como aquele que ilumina, aquele que resgata, e eu tenho um local de segurança, a fortaleza é um local de segurança, é um local de proteção, é um local de você estar guardado, protegido, fortalecido. Quando nós estamos em Deus, nós estamos numa fortaleza contra os ataques do inimigo. Nós estamos protegidos, nós estamos garantidos, o nosso livramento, a nossa proteção é o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, de quem me recearei. Por que você tem medo? Vai continuar com medo? Saiba que Deus é a tua luz, é a tua salvação, e a tua fortaleza. Você pode sair dessa condição de depressão, você pode sair dessa condição de insegurança, de ansiedade, de ansiedade, de desespero, de medo, de angústia, de aflição. Nós podemos! Porque o Evangelho de João vai dizer assim, foi para isto que Jesus se manifestou, para destruir todas as obras do inimigo. se na tua vida e na minha vida há fortalezas, há escuridão, há insegurança, provenientes de causas naturais, de questões psicológicas, de questões patológicas, de questões espirituais, não importa a ordem. O que importa é que Deus é soberano sobre o natural e Deus é soberano sobre as coisas espirituais. Ah, porque as pessoas ficam discutindo se a tua causa é espiritual ou ela é natural, não importa, mas se você está sofrendo de forma natural ou de forma sobrenatural, o Deus Senhor luz, o Deus Senhor salvação e o Deus Senhor fortaleza, Ele elimina teu medo. Ele pode usar medicina, Ele pode usar medicamentos ou não. Cabe ao Senhor, cabe você apenas buscar ao Senhor e dedicar-se a Ele, sabendo que Ele, o Senhor, Ele é a tua luz, a tua salvação e a tua fortaleza. Então, você pode abrir os seus olhos e entender que o Senhor está iluminando a tua vida. você pode compreender e saber que o Senhor está resgatando a tua vida e você pode ter certeza que o Senhor é o local de proteção da sua vida. que você possa receber e ser fortalecido apenas com este versículo salmo 27 versículo e não esqueça o Senhor o Senhor o Senhor é a tua luz a tua salvação a quem temerei o Senhor é a fortaleza da minha vida de quem me recearei o medo pode chegar no teu coração a angústia a depressão a enfermidade mas nós podemos ter uma atitude diante do Senhor e confiar a nossa vida ao Senhor como perspectiva de que Ele é soberano para nos trazer a luz a salvação e o local de segurança que o Senhor te abençoe te dê graça e ministre no teu coração pelo poder do Espírito Santo paz graça restauração em nome de Jesus amém